Tradicional parceira do Brasil, a Alemanha tem atualmente 1.200 empresas instaladas aqui. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou com empresários do país sobre o desempenho da economia brasileira, fruto da política fiscal e administrativa adotada pelo governo, que abriu caminho para a queda da inflação e dos juros. Nós temos hoje o menor juro real em décadas. Então isso é muito importante. Portanto, tudo isso impulsiona o consumo, impulsiona o investimento e é uma das razões com que o país está voltando a crescer e criar emprego. As relações comerciais entre os dois países movimentam cerca de 1 bilhão de dólares todos os meses. Em 2016, a corrente de comércio Brasil-Alemanha chegou a quase 14 bilhões de dólares, o que fez do país, dono da maior economia europeia, o quarto maior parceiro comercial do Brasil. As empresas alemãs são responsáveis por boa parte dos investimentos estrangeiros feitos aqui, que em setembro chegaram a 6,33 bilhões de dólares. A estimativa do Banco Central é que 2017 termine com 75 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. A política econômica do governo e as reformas estruturais têm dado confiança para as empresas investirem no Brasil, um comportamento que deve se manter. A percepção internacional é que a confiança aumentou, tanto que nós estamos investindo, nós estamos dobrando a capacidade de produção da empresa para os próximos dois anos. Existe uma conjectura maior para investimento e quando todo mundo investe o cenário começa a melhorar, existe uma maior crença e o sistema por si só melhora continuamente. E para aumentar ainda mais a confiança do setor produtivo e continuar a atrair investimentos para que a economia possa crescer, Henrique Meirelles defende que as reformas estruturais em discussão precisam ser aprovadas o mais rapidamente possível, em especial a da Previdência. Se não for aprovada agora, certamente terá que ser enfrentada em 2019, porque a trajetória atual de despesas é insustentável.